Sempre acreditei que deveríamos fazer um caminho de volta para casa. Fazer pães leva-me a passear pelos quintais da minha infância para sentir os perfumes das comidas preparadas pelas mulheres da minha família. Para mim, fazer pães é mais que desmanchar uma receita, é colocar nele sua alma e coração. Para você, paz, bons ventos, bons pães. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pão chato de manjericão. Chato? Por que será que é chato? Será que ele é chato de fazer? Será que... O que é? Não, ele é chato porque nós vamos colocá-lo depois numa assadeira pequenininha e ele vai ficar parecendo uma pizza, tá? Por isso que ele é chatinho. Mas não é porque ele é chato, não. Na verdade, ele é um pão delicioso. Bom, vamos aos ingredientes, então. Nós vamos usar, então, 600 gramas de farinha, 350 gramas de água, 10 gramas de azeite, 8 gramas de sal, uma pitada generosa de orégano, 30 gramas de manjericão picados em folhas, né? Folhas picadas e 100 gramas de tomate picado. Aproximadamente 2 tomates. Sem sementes. Fermento, 10 gramas. Então, vamos à nossa massa, ok? Vamos, então, começar a diluir o nosso fermento com a água que nós vamos usar. Então, bem diluidinho. Não deixe pedaço na massa, não deixe pedaço de fermento sem diluir. Senão, pode prejudicar a sua massa depois. Eu gosto de deixar a água agindo no fermento. Então, um pouquinho antes de você começar a sua receita, você pode deixar diluindo, depois você vai mexer e ele não vai ficar com um pedacinho assim, ó. Difícil de diluir depois. Entendeu? Porque se você deixar ele dissolvendo, deixá-lo dissolvendo na água antes do preparo dos seus... Seu mise en place, a hora que você vai fazer o seu mise en place, ele já vai estar dissolvido quando você for usar. Bom, então ele já está bem dissolvido. Eu vou adicionar, vou começar com a parte líquida, que é a água, né? Em seguida, vem o fermento. Podia ser leite, não é? Não precisava ser necessariamente água. Tem pães que vão leite, por isso que nesse caso aqui é a nossa água, a parte líquida. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui no nosso bol. Vou adicionar o sal também e vou mexer. É importante ir mexendo aos poucos a farinha no bol, porque se você joga toda a farinha aqui nessa água, ela pode criar grumos e aí você tem que sovar bastante, sabe? Para você poder homogeneizar a sua massa. Então vamos fazendo isso, deixar uma... uma pasta e aos poucos nós vamos colocando os outros ingredientes. O tomate que eu pedi para deixar picado, nós não vamos usar agora, nós vamos usar depois para decorar o nosso pão antes dele ir para o forno, tá? Então por isso que você vai ficar aí se perguntando, ah, e o tomate? Já o tomate é só depois. Então eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha, mexer e adicionar o azeite. Pode ser feito com óleo? Pode. Não tem problema nenhum. Óleo de coco, outro tipo de óleo, não tem problema nenhum, tá? É só obedecer as proporções. Então eu vou despejar o azeite. Na massa ainda úmida, eu vou adicionar o meu punhado de ore... Mas é um punhado, assim. Um punhado bem generoso. Ó, um punhado bem generoso de orégano. Como eu já tinha pego na mão isso aqui, é o que basta nessa massa. Ah, Celie, não gosto de orégano. Então não precisa colocar. O pão é seu. E você vai dar o seu toque na sua massa, na sua receita. Agora, eu vou adicionar o manjericão também. Nossa, fica tão perfumado. E o restante da farinha. Vamos lá. Pronto. Eu vou pôr o pão agora na bancada pra terminar de amassar. Tá? Vamos lá. Nós vamos dividir essa massa em dois. Vamos deixar descansar. e depois nós vamos esticar essa massa em duas assadeiras pequenininhas. Se você não tiver assadeira pequenininha na sua casa, não tem problema. Tá? Pode ser numa assadeira grande mesmo e só abre a massa e vamos ver o resultado depois. Deixa assar ali. Não existe perfeição na hora de você fazer um pão artesanal, né? Existe todo um cuidado e um carinho que você precisa ter na hora que você está fazendo um produto, um pão com as suas próprias mãos. Então, esse carinho é essencial. E é esse carinho que dá toda a diferença no tempero da sua vida. Não é mesmo? Aqui eu vou dividir em duas partes, então. São duas massas. Lembra de empurrar o ar pra dentro pra elas descansarem. Olha só. De novo. Vamos deixar descansar. Então, nós vamos deixá-lo 20 minutos descansando, como sempre. Deixa ele aqui quietinho. Podemos cobrir com um plástico, como eu falo, ou um guardanapo úmido, se você preferir. Não deixe ele descoberto, nem tomando muito vento, porque senão ele cria uma crosta aqui em cima e daí fica difícil de você modelar. Tá bom? Nós vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com o nosso pãozinho. Tá bom? Nosso tempo já deu aqui. Ele ficou um pouquinho mais de 20 minutos e ele vai realmente estufar um pouquinho mais. O que nós vamos fazer com esse pão agora? Vou jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada. Eu tenho duas assadeiras pequenas, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui essa massa, deixa eu des... Pode desgrudá-la daqui. E o que eu vou fazer é isso aqui, tirar um pouquinho desse ar. Tá? Vou abrir. Mais ou menos do tamanho dessa forma que a gente vai trabalhar aqui. Então, aqui nós vamos estender ele na assadeira. Olha só. Ele vai pegar quase toda a assadeira. E a mesma coisa nós vamos fazer com essa outra massa. Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho de farinha pra que ela não grude. E vou abrir da mesma forma pra colocar na nossa outra assadeira. E assim mesmo, com a ponta dos dedos, né? Abrindo a massa com a mão, rasgando a massa delicadamente. Então, vamos lá. De novo, né? Vamos colocar aqui. Nessa pequena assadeira. Olha que legal. Ele fica bem certinho. E agora, a gente vai decorar com o tomate picado. Eu gosto de temperar com um pouquinho de azeite e sal. Só um fio de azeite. Pra ele dar um saborzinho na hora que você der aquela mordida. E sal também. Só um pouquinho. E vamos colocar em cima aqui, olha. Vai ficar tudo de bom. Você, se você quiser colocar tomatinho cereja, fique bem à vontade. Corta ele pela metade. E daí você pode distribuir em cima da sua massa. Esse daqui é o tomate normal mesmo, redondinho ou tomate italiano. Que você vai colocar picado, sem semente, na tua massa. E nós vamos deixar agora ele crescer mais um pouquinho, até ele quase dobrar a altura dele. E forno. É um pão que assa bem rápido. Porque, como ele é um pão chatinho, ele vai assar mais rápido do que qualquer outro pão que você fizer. Ele vai levar aí uns 20 minutos, mais ou menos, 25 a 180 graus. Tá legal? Então, agora nós vamos deixar ele crescer. E depois disso, eu volto com ele assado. Tá legal? Vamos lá rever os ingredientes que nós usamos para esse pão. E se você esqueceu, anote tudo aí novamente. Pensa num pão bom. É um pão chato, parece uma pizza, mas é um pão de manjericão. Delicioso. Vamos cortar para experimentar? Então, como eu já disse, o pão é um alimento muito democrático. Em qualquer lugar que você vá nesse mundo, tem de tudo. E não pode faltar o pão. Todo lugar que você for, pode não ter alguma coisa da sua cultura, pode não ter alguma coisa do seu país. Claro, você está num lugar diferente. Mas nunca, nunca vai faltar o pão daquela terra, o pão feito pela gente daquela terra. Então, por isso que esse pão, ou qualquer outro, é o alimento mais democrático do mundo. Em qualquer lugar dele, você vai encontrar um. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Legenda Adriana Zanotto